Tudo? Então vamos, né? Vamos lá. Então bora lá, velho. Bora, bora. Todos os seus postos. Todos os seus postos. Espera aí, cadê o outro porco? Cadê o outro porco? Falta um... Um... Um porco só, pô. É, falta... Falta pegar, né? Tem não, calma agora não. Tão junto, mano. Salve neurose, suave, mano. Calma, mano. Um dia que eu não te conhecesse muito, tem um dia, acho que seja gente boa, vou assistir live todo dia, pelo menos uma hora. Valeu, mano, tamo junto. Não faço live todo dia, não. Tá ligado por causa da faculdade. Rapaziada, pra quem tá chegando aí, deixa o Maczão forte aí já com o Pix, viu? Live Pix. Pode ser, no mínimo, um real. Se quiser. Tem um porco na minha frente, tem um porco na minha frente. Consiga um osso aí. Não, mas... Tem muitos porcos. O problema é conseguir osso, né, bicho? O problema não é porco agora não, porque o bicho tá lento, né? Aí... É, sem neurose. Só pegar o osso. Sem neurose, né, bicho? Sequeito, todo magro. Feio com sua porra também. Oxi. Eita, achei o ultimo osso. Achei o? Boa. Aham. Peguei o porco. Tem um porco aqui? Ah. Joguei um porco no duto aí, viu? Como é, amigo? Tem um porco vindo pelo duto, velho. Oxi. Ah, ele vai sair daí, então. Vamos, vamos pra triturar o porco logo. Bora. É isso. Bora, bora, bora. Manda se querer ser otário, vai aparecer seus amigos usar a oréga no clitipó. Quase isso, velho. Tá bom, né? Eu vou ficar na minha aqui. Tá bom, né? Ok, né? Ok, né, amigo? Ok, né? Ok, né? Cadê? Cadê tudo isso? Cadê os pontos? Gira aí essa porra nessa manivela, amigo. Perdei a gasolina aqui. A gasosa, porco, pra botar. Já tá botado, ele tá girando aqui, o triturador. Ô, ô, irmão. Ô, 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 burro. Tá bom, né? Acabar, rouba uma só com a gasolina. Imbecil. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Arrasta o pé daqui, porra. Vai, vai, vai. Arrasta o pé daqui. Arrasta o pé daqui. Gira, gira, gira. Eu tô aguentado, velho. Tá fazendo pardaceita um pouco. O bicho tá gritando já. Virando, virando, virando. Tô pronto pra botar de novo, velho. Isso é um... O Tadala. Tá, porra. Tá bom. Ai, velho. Bora, bora, bora. Prepara. Ô, velho. Meu Deus. Vai, vai, vai. O Matheus tinha pulado no triturador, porra. O Matheus tinha pulado no triturador, porra. Vai, corre, corre. Corre, corre dele, caralho. Caralho, que susto, velho, que eu tomei. Fecha, 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 fecha. Bora rodear, porra. Pisa, papai. Corre, amigo. Tô com gasolina aqui ainda, porra. Beleza, gasolina. Isso aí é atrás dos ossos agora. Ai, cara, gente. Deixa eu colocar o fone, só eu aí. Bota o fone, mano. Então... Pode ser que alguma hora eu grite. É bom dar o disclaimer aí, que dá susto, viu, o jogo. Os cara não. Aí, galera, esse jogo dá susto, hein. Pronto, valeu. Tá aqui, tá aqui, ele. Tá aqui, ele, porra. Eita, o bicho deu uma investidura da porra aqui em mim. Vai tá tomando... Eu tiro a minha vida todinha, amor. Pô, até veio um bicho que deu uma investidura da porra, mesmo. Pô, eu não vou morrer pro porco não, né, véi? Não, véi, não. Não vai, não. Calma aí, porra. Eu me tranquei com eles aí, vou morrer. Ah, não, véi. Trancou com o demônio, véi. Ô, ô, amigão. Ó, o demônio tá aqui, pô. O demônio tá aqui comigo, pô. Vai pra sala lá, vai pra sala, Matheus. Beleza, bigobal. Ele tá comigo, ele tá comigo, pô. Tô preso, fodeu. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Olho vermelho, ele não aceita o V não. Corra daí, pô. Ele tá com olho vermelho, é? Tá não, pô. Tá não, tá não. Apareceu o aviso. Ele só foi stunado uma vez? Duas, eu estundei duas vezes. Ô, 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 o Garibaldo. Ô, ô, o Matheus tá no chão de quatro aqui, viado. Vai tomando... Iê, foda. Mandei aqui, hein? Eu vou pra aqui. Bora, bora, bora. Tô indo, Garibaldo. Pera aí, pô. É pelo outro lado, né? Tô levando o kit, tô levando o kit, tô levando o kit. Aqui, aqui, aqui. Tá agonizando de dor aqui, vai. Gritando sua porra. LAAAHHH. É assim mesmo. É assim mesmo que ele tá... Bora, bora. Bora levando. Porco aqui, porco aqui. Agora, sem osso é foda. Osso, osso. Servidão não tem esse comando ainda, mano. Eu boto aqui quando eu entro e servidão não tem que cess. Fala do... Criar um Discord pros teus inscritos, no máximo. Verdade, né? Ah, aí você vira um Discord de mod, né, bicho? Ele atribui o cargo de mod pra alguém de confiança, né? Você, que é um cara experiente já nesse ramo. Vou botar gasolina já. Beleza, gasolina. Porco aqui em cima. Nada de osso. Boa, irmão. Osso, 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 osso. Boa, pega um osso, pega um porco, bota no bem. Esse capeta fica puto quando mata o porco, é porque é como se o porco fosse a aceita do capeta, tá ligado? Enquanto o porco estiver vivo, o capeta tá forte, velho. Os porcos estão possuídos. É, os porcos estão todos possuídos, pô. Se eliminarmos uns dez, ele é bandido. Vou abrir a décima latinha de Skol, aí sim, mano. Tá livezinho com Skol, né, velho? Ih, o cara tá... tá... virou também. Já assistindo a live. É, tem que tomar... Skol também não é legal. Caralho, cara... Tem quem goste, né? Tem uma Skol que é boa, esqueci o nome. É, aquela malte é alguma coisa assim? Puro malte é uma vez. Puro malte é uma vez. Puro malte é tomável, eu acho. Eu sou um cara com gostos mais refinados, mano. Tomo whiskeys vencidos. Whiskey vencidos, né, bicho? É a dor, isso é a dor do carro. Ele e Fragoso, a gente chama de pancada um, vai. E nada. Exatamente. A gente chama de pancada em nada dele, meu amigo. Décimo copo de Coca-Cola. Ficou louco, meu? Quem tá louco, hein, bicho? Como vocês devem ser o forco que eu tô aqui fora, é viado. Ah, a gente não desceu não, pô. Ele ficou louco porque tá na hora dele ficar louco mesmo. É. Ele vai me comer aqui, pô. Ele tá aqui, pô. Pera aí, pô. É foda. Pera aí, amigo. Ele vai fazer o que? Quantos anos você tem? Tenho 21, mano. Eita, pô. Já pode dar. É que é foda, véi. Tá vendo que o cara vai me comer aí, pô, amigo? É que é foda, véi. E aí, rapariga? Fazer um corte aí pro canal depois dessa, véi. Top. Rapaz, zero boi, viu, bicho? Não! Zero boi, bicho. Zero boi. Cara, esse uso tá chato mesmo, viu, vai? Ah, é? Falna. Ele tem um intervalo de tempo pre-definido, vai, pra não... A gente tem que usar a estratégia desse freeze aí, vai. A gente tem que usar o nosso favor. Rapaz... Tá vindo, tá vindo. Tá muito quieto o jogo, pô. Tá vindo, bicho. Porque tem poucos bichos mortos, né, bicho? A gente matou poucos. Cara, cachorro, pessoal. Uau. Puta que pariu. Cadê essa merda? Epa, ep, ep. Volta, volta. Cara, tá burro, viu, mas... Puta que pariu, véi. Tinha cor. Foi. Nada, é bom ficar atrás de baixo. Eu falei, volta. Bicho, tu aponta a lanterna. Aqui, tá aqui, tá aqui. Pois é, tu aponta essa lanterna de viado. Puta que pariu. Aí é foda, pô. Não, agora já era, pô. Isso aí. Vai se foder aí, mano. Isso aí, pô. Pulei. Abriu. Tá em cima. Ele vai pular em mim, pô. Pode morrer, morrer, pô. Morrer. Morrer ou não? Morrer não, morrer não. Movimente, pô. Isso é pra você aprender. Quando eu dizer volta, não vai. Pra você voltar e não ir. Puta que pariu, véi. Puta que pariu, véi. Mas ele tá aí embaixo, véi. Aí o bicho não vê não. Tô na lanterna, né? Bicho lá em cima. Puta que pariu, véi. Jogando CSzinho. Salve, saque. Jogar depois desse, véi. CSzinho. Onze horas. Vai jogando CS antes desse jogo. Tô congelando aqui, véi. Fodeu, coitudo. Fodeu, morri. Morri, morri. Vou morrer, vou morrer, pô. Vou morrer, pô. Movimentando aqui. Tô sendo congelado, véi. Tô movimentando aqui. Pronto. Porra, a movimentação tá dando errado aqui no porco, pô. Eu não morri, eu não morri. Caralho, que cagada. Tô movimentando aqui, véi, ainda. Tá com três porcos que tá nesse vexame, véi. Meu amigo, a sala que eu tava era tipo... A porta que eu tinha pra sair era do freezer, que tava trancada na hora. Ah, tá ligado. E eu tava com ele no quarto, pô. Tinha acabado de stunar ele, aí... Foda. Abriu do Chrome, né? Que era você mandar esses porcos aí. Tentando, né, véi? Pô, o Fragoso. Tava fazendo o quê com ele no quarto, hein? É, bati o bicho, é. Tudo cheguei aí. Rapaz, eu movimentei sinistro no porco aqui, véi. Boa. Top. Rapaz, véi. Meu amigo, cadê o osso? Achei o osso, achei o osso. Achei o osso, achei o osso. Perfeito. Boa, boa. Cadê, meu irmão? Falta um só. Um osso só. Então, viu? Tá. Falta só um osso. Vai descer depois, senhor, né? Hã? Vai descer... Ah, tá aqui o demônio. Ih, pô. Suspiro da porra, meu Deus. Eu quero saber. Uxi, achei o porco, achei o porco. Salvando e o rup. Salvando e o rup, véi. 360 perfeito. Ei, tô com... É de Free Fire, né, velho? Ou. Cadê o terceiro osso, hein? Deve dar por cima, pô. Ie, é. Deve ficar andando pelo mapa. Ele, ele spawnou. O meu spawnou, né? Então, deve ter um... 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 Cool Down. O Nathan tá aqui. O nome dele é Nathan, sabe? Spawnou algum aqui, vô. Aí, spawnou só um pouco. Aí, Nathan... Aí, Nathan! Corta essa, mané! Corta essa, maluco. Não gosto desse tipo de brincadeira. Não, eu tô me cagando de medo aqui, velho. Vai tomando um porco na mão Vai pra sala, pô Já fique lá, porque você não pode fazer nada De qualquer forma E se o bicho estiver lá, pô? Tá não Tá aqui, tá aqui, pô Tá aqui o bicho Mais um porco, galera Tô procurando a porra do osso, pô Ele vai me fuder aqui Aí é foda Aí é foda Você não tá se ajudando não hoje É foda, bicho Tá aqui por cima, ele, velho Por cima de tu? Por cima Por cima Do local, pô Sei não, vamos Se ajude, velho O osso serve pra quê? O osso é pra coletar o porco, mano Pra pegar o porco na mão Rapaz, velho Não, pô Não é possível isso, não Cadê a porra do osso, hein? Ô, bicho E se não spawnar? Se tiver de ruído São três, são três São três, velho É Tá riscando as nossas vidas aqui, bicho Tem um cooldown, pô O negócio é o cooldown Dá pra gente fazer um aqui Não, dá pra fazer o box Irmão, tem dois porcos juntos, pô Um dentro do outro Era bom na face do rato, velho Que tinha as porcarias ilimitadas Foda, velho É, e as porcarias Não precisava ficar matando o bicho pra pegar Querem que eu procure também Ou é muito arriscado? Acho que não, né? Esse jogo parece fácil No comecinho é fácil, velho Já tu vai ver o bicho Quando pegar Deixa ele ver Parece fácil, né, bicho? E aí, rapariga Rapaz Essa é a comunicação aqui Por dentro É Por dentro dos adultos Achei, achei Achei dois Tem dois ossos aqui Tem dois ossos aqui Tem dois Aonde? Aonde? Em cima, em cima E já peguei um porco aqui Boa Cadê tu? Cadê tu? Tá aqui em cima, velho Não sei não orientar, pô Segure aí Eu tô aqui Tô segurando aqui, pô Me dá uma olhada pra trazer Pronto, beleza Vai, vai, pô Cadê tu, porra? Em cima, pô Vá pra cima Tô em cima, tô em cima Aqui nessas grades de cima, pô Ah, tô indo Rápido, pô O bicho tá aqui também, pô Venha Aqui, pô Peraí, pô Espera aí, pô Que ele tá indo pra tu Meu amigo, se ele Energizar, fodeu, pô Venha Bora, bora, bora Energizar Pega essa merda aí Pega essa merda aí Peguei, peguei Bora, bora, bora Ele tá aí, pô Ele não tá energizado Rapaz Tá aqui, pô Sim, mas ele não tá energizado Ele não tá energizado Então, vou girar a manivela, viu Não, não Peraí, pô Tô indo pro outro lado, velho Pra coisa é muito Muito burro, pô Eu tô vivo, mano Eu tô aqui Na base já E tu tá aí preso com o bicho, né Só preso com essa porra Grudado nesse Bora, cabeça de pomba Anda aí Esse capeta vai comer vocês, seus amigos E ainda E ainda falta o Márcio pegar o porco, pô Mentira, velho É, mas tem muito porco Tem muito porco O Márcio, um porco aí Procurando Rapaz Meu amigo, assim que você pegar o porco A gente vai descer aqui, viu Esse daqui É Tá, só tô esperando o bicho sair da porta aqui, pô Ô Não, deixa Ô bicho, deu seu jeito Porque se ele se energizar aí Você se fodeu Se afaste, velho Se afaste quanto antes aí, velho Pra aí não, meu amigo Você vai procurar um porco com esse osso aí Eu vou pra vocês, né, viado Que eu procuro um porco a partir daqui, pô Tá na minha, sim Vê o nome de espera aí Suave, mano Se achar um porco, meu amigo, meu amigo Que eu tô na caça aqui Eu vou andar contigo, então É muito arriscado Não, é não Tocou o porco na mão, é? Tô Oita porra, surto do caralho, velho E aí, rapariga É, é foda É bom que são duas lanternas É Agora são três Triple trouble Ah, porra, bicho Esse bicho é cansativo, né, velho Cansativo, né, bicho Eu acho que os porcos estão na base deles, velho A gente vai estar aqui por cima Ele tem a base que nem a nossa, né Pouco, pouco, pouco Pouco, 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 pouco Aqui no duto Duto Vem, 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 vem Ele tá vindo na nossa direção É, ele tá vindo Vocês estão aonde, pô? Duto, duto Duto da base? Não Ô, 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 Fragus Vai lá, colher ele Vai coletar ele Vai coleta o Márcio Ah, tô ligado qual é, mano Márcio, vem pra cima, pô Vem pra cima Tô em cima, pô Tô na base Tá onde, essa porra? Não, não é na base, não Passa pelo duto de cima Passa pelo duto de cima E vem pra aqueles corredores Escrutas Venha, venha, venha Rápido Rápido Venha, venha Aqui, aqui, aqui Aqui, porra Fudeu Tem que ser rápido Fudeu, né, bicho E agora? Cadê o porco? Por aqui, por aqui, por aqui Agora a movimentação não pode parar Fudeu Ele tá perto Ele tá aí, pô Ele tava aí o porco no tubo, pô Fudeu Fudeu Aqui, peguei, peguei Peguei não, cadê O porco tá se assustando, pô O porco fugiu já, meu amigo Meu amigo, fudeu Lascou Fudeu não, fudeu não Eles foram O demonio passou pra vocês O que que tá demonio do caralho? Peguei o porco, peguei o porco Olha, atrás de bagulho Bagulho, atrás de tudo O demonio tá atrás de vocês aí, pô Comeu o Fragoso Comeu o Fragoso, véi Puta merda Caralho, que perseguição da porco Pareceu um ano pra mim, bicho Puta que pariu Caralho Foi, pô, vai ser Vamos ter que derrubar esses três agora, véi Tô com pouco aqui já, véi Boa, boa, boa É, tem que derrubar um Pra pegar o kit Pra derrotar o Fragoso Bora, bora Bora, bora Deixa eu pendurar o meu porco aqui já Fica aí Vai Vem andando pra cá, Fragoso Ô, meu amigo Eu tô no inferno, pô Tá no inferno, bicho Não, não é Bota a gasosa A gente não vai dificultar, viu Vamos pegar os ossos Sem ele botar muito porco Olha Tá aqui, tá aqui em cima, tá aqui em cima, bicho Pisa Pisa Voltei, voltei, voltei Pega um kit, pega um kit, Márcio Pega um kit Vou pegar, vou pegar Não pode morrer mais ninguém, viu Não pode morrer mais ninguém Ficar só um é arriscar demais É, acelerou ele Vai lá, Márcio Pega o kit Peguei o kit Boa, pisa, pisa Ele tá aí em cima Tá aqui, tá aqui Tá vindo, tá vindo Caralho Bicho, se mais alguém morrer, acabou, véi Se mais alguém morrer, acabou Acabou não, acabou não Acabou não Tá susto do caralho, véi Bora, bora Tá aí, tá aí atrás dele Tô aqui E tô do lado de um bicho com um osso Bicho de osso aqui Pega um pouco aqui Pô Neutraliza ele Corre, corre O bicho de osso aqui, o bicho de osso aqui Caralho, você foi Caralho, o bicho Três colhões, viu, bicho aqui Toma essa, maluco Toma essa Engola E essa Que pariu, viado Tem um bicho de osso aqui embaixo É, tô ligado Rapaz Tô frigorífico Pega um pedido de amizade Vou mandar pra não acabar aqui, mano Se eu sair aqui, eu morro, véi Ó, tem um porco no gancho Tem mais alguém com um porco na mão, é? Eu Mateus Peguem porcos aí, não vai derreter não Senão fica muito difícil Tem um bicho de osso aqui, viado É, tem um bicho de osso no bagulho Peguei, peguei, peguei Mas ele saiu correndo Vem, mas fica comigo, fica comigo Fica comigo, fica comigo Fica comigo Fica comigo Bora, bora caçar ele Caçar ele? Caçar o porco, né? Caçar o bicho de osso, pô Aí, Nathan Não tá com spawn de javali da porra aqui Ele tinha ido pra lá, Márcio Ele tinha ido pra lá, me lembrei Ele tinha ido pra lá Nessa direção Nessa direção Ele tá por aqui Eu tô ouvindo ele Tá aqui, tá aqui, pô Onde, onde? Peguei, peguei ele, peguei O osso, você pegou? Peguei, o javali tá me comendo aqui, pô Vai, vai, vai Ó, tem um porco aqui, tem um porco aqui Vem, vem, vem Vem, Márcio Márcio Vem, porra Puta que pariu, véi Vem aqui, pô Aqui, aqui Faz o... Fica piscando a lanterna Pode ver Poxa, o bicho tá no celeiro aqui, porra Sim, mas o porco também Tem um porco por aqui Ah, tá não, véi Fumiu o porco, véi Fugiu Tem... tem porco lá em cima Isso é certeza Bora, bora Pra base, pra base Eu vou com vocês Achei, achei Boa Vai, vai, vai Voltando, voltando, voltando Não, não vou pegar outro porco não, véi Vou pegar outro porco não Pô, vamos derreter Vai ficar certinho Vão ser quatro Com esse aí, vão ser quatro Pô, Márcio Vou derreter esse aqui já, viu Enquanto tu tá aí Peraí, peraí, pô Venha logo, pô Voltando, tô voltando, pô Ei, eu ganhei direito Já vali, já vali comigo Você tá onde? Você tá onde? Você tá onde? Figorífico Chega aí Boa Desce, desce Gira aí, gira aí Gira, gira, gira Vou, vou Colocar o meio em cima, né Eu tô aqui já Ah, beleza Não mais, fica aqui, fica aqui, fica aqui O Fragoso pega gasolina Fragoso pega gasolina Bota gasolina aí Bota, Ana Boa Movimento Volta aí Descendo Bota outra, bota outra Bota outra já Tá vindo ele, viu Rapaz, tô ouvindo ele Vim Vindura aí Desce, 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 desce Descendo, pô Descendo Cada um Puxa agora Bota gasolina aí Bota Três corpos só Tá em cima, tá em cima, tá em cima Ele tá em cima, ele tá em cima Ele tá em cima Eu tô vendo, eu tô vendo ele Fudeu, eu tô preso Calma Ah, fudeu Fudeu, não sei se fudeu Fui Filha da puta Achei um osso, achei um osso Eu fiquei preso dentro do freezer, eu me salvei Caralho Achei um porco Eu tô no inferno aqui, eu tenho que matar os bichos agora Ai, não é perder, velho Vamos não, eu vou botar um porco lá em cima Calma aí, calma aí que eu tô voltando E vão ser dois para eu voltar ao máximo Botar um porco no gancho É, muito difícil essa fase, pô Apenas te traçou É foda, velho Falta só dois bichos, velho Tá desabando, pô O bagulho aqui, velho Voltei, voltei, voltei Vou mandar quando acabar, mano Ei, tem três javali atrás de mim, velho É, não morram Pra javali Agora não dá pra Já morrei pra javali, velho Eu tô na base do kit, velho Só vim pra base Beleza Eu tô indo Tô aí em cima, tô aí em cima, Márcio Eu vou colocar o porco aqui Levanta Vai, vai, levanta ele, levanta ele Márcio, Márcio, tá aí com a capeta, hein Faltam dois porcos, dois porcos Vamos lá, já tem um no cabide, já Faltam dois só, é, velho É, tem um no cabide, já Caralho, velho Ué, alguém no final vai ter que sacrificar, viu Pra o bicho ficar calmo No final E essa piscina de sangue aqui, ok, bicho Você vai ficar alerta Caralho, velho Andem com bateria, velho Porque ele vai ter... É, os porcos não estão dando trégua não, velho Aqui, puta que pariu Aí tu traz ele pra onde eu tava ainda, bicho Eu acho que tu menstruou aqui nessa tubulação, viu, Márcio Ô, amigo, se foi tu que morreu aí Não, não tá aqui comigo, pô Porra, puta que pariu, velho Boa Tô esperando você na base, já que eu não tô sem porco, viu Tô esperando você na base Venha logo Vá logo Vá logo Ah, não, esse javaliza eles Não... Não ajuda um cara não, pô Meu amigo, o negócio é não usar a bateria Acei osso, achei osso Boa Boa Pega um pouco já Falta dois bichos só, velho Eu vou pegar o kit médico e levantar o Márcio Achei outro osso, achei outro osso Véi, alguém levanta o Márcio Márcio, você tem que sair do inferno logo Você tem que sair do inferno agora, pô Agora Eu vou deixar o osso na base Sai, sai do inferno Boa Vai, 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 vai É, exatamente isso, velho Vai, 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 vai Tem tempo pra perder não mais, pô E essa buzinha do caralho aqui, bicho Rapaz, eu tô... Tá o osso aí no chão Eu deixei um ali também Prepara, prepara Tô indo até vocês Tô indo até vocês Tô indo pro lado Tá cheio de javali aqui, velho Frigorífico Eu tô no frigorífico, velho O monstro tá lá, pô O monstro tá lá É, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Daqui a pouco a gente chega Ah, tá, tranquilão Driblar o bicho, né? O cara me trancou no frigorífico agora, né? Vixe, ele tá aí Tomara que você esteja errado Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo Pronto, tô aqui na base já Do lado dos kits, velho Ele tá aí, na base? Não, tá comigo O Márcio tá na base já Tô indo lá Vai pro primeiro andar Vai pro primeiro andar Volta quantos pocos, hein, bicho? Dois, velho Rapaz, não pode errar um Se errar um A gente não pode mais cometer erros, a gente não pode mais cometer erros Sem morrer por besteira, velho Não morrer por besteira não Vai dar, vai dar aqui Tamo com todos os ossos, viu Só pra lembrar Todos os ossos já? É, vou procurar, vou procurar, velho Porco, agora Vamos escutar, escutar Alguém pega o osso aí de cima, pô Eu tô, eu tô Mas tem que andar todo mundo junto, pô Geral junto, porque senão O que não tem osso, se sacrifica pela galera É, eu tô sem osso aqui Vou me sacrificar, caso o bicho venha O bicho tá poderoso, é? Tá puto, tá puto, tá puto, velho Ele tá puto, é? Tá no duto, porra, tá no duto Ele tá puto ou não? Alguém confirma Não sei Tá puto, tá puto, pô Morri Pegou o Márcio Ah, não, velho Agora tem que deixar o osso lá Ô, Fragoso, você vai pegar o porco E eu vou levantar o Márcio Mesmo esquema Ah, tá Tô grindando o inferno aqui, pô Que foda, velho Pô, gente, vai ficar uns segundinhos Ele tranquilo, viu? Tô correndo aqui É, vai logo, velho Vai logo, Márcio Por favor, velho Achei, velho Eu achei Eu tô com o porco Eu estou com o porco Falta um Falta um Voltei, voltei Tá onde, tu? É agora Tô indo até você Tô no duto, velho Porra, tô indo aí Frigorífico Tô no frigorífico Boa, boa Vá pra base, então E aí, velho? E agora, velho? O Márcio vai pra base Eu tô na base também Eu estou com o porco na mão, velho Cadê a base, cadê a base? Ah, não, velho Ainda perdeu agora, velho Tenho certeza Vai não, vai não Ele tá no duto, tá no duto Tá atrás de mim Tô aqui, tô aqui na base É, eu sei, mas eu não posso te animar Porque eu tô com o porco na mão Sai, 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 sai Sai, sai, sai da base Sai da base Fora do freezer Você tá viva, pô Morri, pô Eu tô dentro Ele tá dentro do freezer, pô Ah, aí é foda Levanta o máximo Ele tá na base Eita, tá com o porco na mão, né? Já era, já era esse porco Já era esse porco Não, gire, gire um porco Triture um porco Vai ter que ser isso Puta que pariu, velho É o que dá Se não, ele vai ter tudo porco, porra Triture um porco Tá bom Tem que ser, pô Vai que ele tá colado pro cu aí, pô É Triture um porco, levanta o máximo Vai ter que ser Só mesmo que ele tá aqui na base, né? Hã? Ele tá colado a base, pô Tá rolando mais de tu na base É o que, véi? Ele tá atrás de tu, cara Não Foi, fuja daí, fuja daí Eu tô na base também, eu tô na base também Rapaz Estuda Estuda, estuda Peraí, acaba cá Ainda não, ainda não, ainda não Vai botar todo mundo Acabou, acabou É nossa, é nossa, pô Ele foi embora Ele foi embora, ele foi embora Ele foi embora Porra Cara, que cagada, velho Bora, bora, bora Faltar um Eu tô com o osso, eu tô com o osso, eu tô com o osso Eu estou com o osso Ele tá aí por baixo, tá aí por baixo Falta um como? Só falta um osso Eu estou com o osso na mão Verdade, verdade, verdade Bora, bora, bora Traz pouco É, sacrifício É Eu sou a prioridade aqui, véi Sacrifiquem Fiquem na frente Fiquem na frente Agora, não é pra ficar na frente Tem uma bestalhada, não Liguem a lanterna Dá pra tentar fugir também Sim, mano Bora, bora, bora Bora, bora Bora, goza é o prioritário Bora, goza é o bi de tático daqui, né, bicho? É, agora é, véi Bora, bora Não tem o que fazer Não tem o que me proteger Bora, bora, bora Bora, bora Aqui o meio sempre é foda Faz um porco só, véi Ali, 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 ali Ali no meio Bora, goza, ali no meio Olha aqui, olha aqui Eu vou me sacrificar Pega o porco, pega o porco Pega o porco, vou me sacrificar Peguei Pegou? Pode ir Eu vou me sacrificar Pronto Tô sem bateria, pegou Tô sem bateria, pegou Corre, corre Sacrifício da porco, viu Eu vou morrer, vou morrer, porra Vou morrer Bateria, porra Bateria Bateria Você não pode morrer Você não pode morrer Você não pode morrer agora Não pode morrer Vou morrer, vou morrer Não pode morrer agora Não pode Não pode A gente vai perder de novo, porra Não morra agora Não morra, não morra Deu um jeito aí Só tem dois kits médicos, porra Ele enfesou, viu Enfesou, bicho Eita, porra Movimentei Enfesou Não tem gasolina Não tem gasolina Verdade Ai, puta Vou morrer, viu Vai não, vai não Vou, vou, vou Já era, já era Não tinha gasolina Não tinha gasolina Eu tinha girado Não tinha gasolina Na porra da bomba É isso aí Ah, alguém Não colocou a gasolina na bomba É, acabou Amigão Só tem dois kits médicos, meu amigo Não tem mais tempo de pegar mais Acabou Mas a gente não tem mais tempo de pegar, entendeu? Acabou, pô Não tem mais como Cadê tu, Matheus? Tô, tô indo na base Tô no freezer aqui Ele tá puto, tá aqui Eu tô em cima de um freezer Eu tô em cima de um freezer Eu tô em cima de um freezer Joguei um pouco de Dead by the Light Ele na Epic Nunca joguei também, mano Bora, bora, bora Ele saiu da base Ele saiu da base Saiu da base, então Posso voltar? Saiu, pode Eu tava na base Quando eu morri Eu tava na tubulação Então o porco provavelmente tá lá Ele tá na base Ele tá na base Saiu da base Saiu da base Saiu da base Saiu da base Mas tá pela redondeza Tá aqui Tá na base Um pouco Cadê tu, Matheus? Me levanta aqui E ando Vem Levante o Matheus, velho Não pode estar só você Puta que pariu, velho Cadê tu, Fregoso? Cadê tu, Spawn, porra Faltar um, bicho, velho Tô procurando Achei, achei, achei Aqui em cima é ele, caralho Vou spawnar, spawnar Spawnei, spawnei Spawnei, spawnei Spawnei Pegou, Matheus Fudeu, fudeu Fudeu Não vai ser hoje, velho Infelizmente Vai, vai Relaxa, fique tranquilo Não, não tem como ficar, pô Senão a gente não ganha Confia Dois bichos pra eu voltar do inferno, velho Tô indo pra base Nem preciso Tô indo da Tatu Tem um javali aqui, pô Relaxa Voltei, voltei Já era, já era pra você Coisa de javali, isso é Queimei os dois Queimou os dois o que? O que você tá comigo aqui no duto, pô? Tô na base, tô na base Tem um kit médico no... Tem um kit médico do meu lado, velho Beleza O bicho tá aqui, o bicho tá comigo Ah, não Tá, tá parecendo a Ferrari aqui, velho Pronto Ele sai, diga Velocidade infernal, meu amigo Saiu por baixo ele, velho Beleza O que é isso? Trancou Aqui do meu lado O kit, velho O bicho... Ah, beleza O kit Levanta o Mato, levanta o Mato. Última chance, última chance que a gente tem. Estudei, estudei, estudei. Estudei. Pisa. Oh bicho, me fechou. Eu tô com o kit, eu tô com o kit, eu tô com o kit. Eu consegui outro kit. Eu tô com outro kit. Falta o que, hein? Falta o que? Um porco. Eita, Matheus morreu, né? É. Tem alguém que fechou a porta na minha cara, velho. Fui eu, fui eu. Aí foi. Safadeza mestre, né? Achei que o bicho tava atrás, vô. Kit na base, kit na base, kit na base. Matando os bichos, falta dois. Tô procurando o osso, velho. Tô com o kit na mão já, velho. Achei o porco, achei o porco, mas não o osso. Jesus amado. Vem, vem, vem. Volta, vem. Vem, 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 vem. Levanta. Bora, bora, bora. Um traje osso, um traje osso. Vai daqui. Agora é loucura, velho. Alguém acompanha o porco direto? Ou não? Não, bora ficar junto. Tá. A gente tem que conseguir o osso, velho. Eu acho que ele tá por baixo na celeiro, celeiro. Dá pra tranger o porco não até um quarto, não? Não, velho. Não dá. A gente vai perder tempo fazendo isso, velho. Vai não. Tranquei o porco no quarto aqui, viu? Tranquei. Essa porta fechada é do porco. Aqui comigo! Estudei, estudei. Pisa. Cala a boca, vadia. Aí é. Aí é foda, bicho. Meu amigo, mil pessoas já morreram dessa tabulação aqui. Sangue por todos os lugares. Vou estar por aqui. Aqui. Tá comigo, tá comigo. Tá na dubulação ele, pô. No freezer, no freezer. Ele vai me pegar, vai me pegar. Não tenho que fazer, não. Ele me trancou aqui. Olha lá pro celeiro, pô. Abriu! O freezer! O freezer abriu! Rapaz, e agora? Devorou o fragoso. Agora a gente tem que achar um kit, né? Véi, se vocês acharem o osso... Kit o osso. Se a gente achar o osso e o porco... Aí alguém vai sacar... O porco tá trancado na salinha aqui dele, pô. Beleza, então menos mal. O porco tá memorizado já aqui. É só achar o osso. Se o bicho entrar nessa sala em algum momento, ele abre a porta, viu o propósito? Mas tá fechado, véi. Até agora. Sim, mas o bicho pode chegar, entendeu? E abrir. Ó, achei o osso, achei o osso, achei o osso. Ei, 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 ei. Me deixem no inferno, pô. Me deixem no inferno. Se isso significar que vocês vão conseguir, me deixem aqui. Não me reanimem. Não me reanimem. Eu vou descer e me sacrificar, Márcio. Tu não pode morrer. Você não... Márcio, se você morrer, já vai ali, véi. Calma, perda ele de vista. Perda ele de vista, calma. Desce em luz com o porco, desce em luz com o porco. Eita, tá aqui comigo, eles. Tá aqui comigo, o moncho. Pera aí, pô. Alguém morreu! Tem que fazer... Ô, Márcio, dá tempo. Dá tempo de você girar a manivela, colocar a gasolina, girar o porco e descer de novo. Vai, Márcio, vai. É com você, tá na sua mão agora, pô. Irmão, não tá na minha mão não, caralho. Tá na sua mão! Você que vai ter que fazer essa porra! Girar a manivela... Você vai ter que fazer essa porra certa, pô. Irmão, voltem, voltem que eu tô com o kit na mão aqui, pô. Bota que eu tô com o kit na mão. Não, velho! Meu amigo, faça! Ganha o jogo, pô! Ô, Fragos, bata ele, pô. Vamos ganhar a bola do jogo se eu perder o bicho do osso. Bata ele, bata ele, bata ele. Bata ele, bata ele então. Vai, Márcio. Morreu, mentira, né? Morri não, morri não. O bicho do osso tá aqui, tá aqui. O moncho tá aqui no... Na base, o moncho tá na base. Desceu correndo, que nem uma Ferrari. Eu voltei. Eu voltei. Eu tô na base, tô na base. Não, o osso tá aqui, velho. No celeiro. Beleza, eu tô na base. O moncho tá na base também, viu? Quem que tá aqui em cima, hein? Saiu, saiu da base. Eu tô aqui, hein? Márcio, tem o kit aí embaixo, tem o kit aí embaixo, tem o kit aí embaixo! Pega a guerra ali, mano. Já ferrou. Pega e anima ele. Puta merda, velho. Acabou. Eu... 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 Eu tenho filha de outro. É que pariu. Os bichos da Dolly Light são tipo os vilões, mas... Mas só os do filme. Tipo Jason. Faz o Google e mais um. Foda, velho. Quem é que tá vivo? Ninguém. Ninguém? Boa, acabou. Mesmo vacilo que a gente deu, velho. Aquela gasolina, hein? Eu não vou mais não, velho. Eu não vou mais não, não vou mais não. Hoje não. Acabou. Foda, velho. Valeu. Terceiro fim de semana já perdendo pra essa porra esse bicho, pô. Vai tomar no cu, velho. SS mais um, hein? Ganhava.